For your secrets, if you really look at yourself you would be speechless What happened to being doctors and teachers What happened to being your brother's keeper Nowadays kids more worried about the... Now turn up Boas pessoal, daqui Fala Lopes E estamos aqui para gravar mais um episódio de... Minecraft, a serie do Tribo dos Perdidos Ok pessoal, estamos aqui de volta ao nosso servidor de Minecraft Já está arranjado Tivemos live hoje de Minecraft e de American Truck Tivemos uma live de Euro Truck mas depois não chegou a ser feita Esteve online, esteve ligada mas depois não foi feita Esteve sempre com a tela de pausa Desculpem estar assim a falar baixinho é porque eu não posso falar muito alto Meus pais estão a dormir E tipo, vamos ver, estou só aqui para dizer que abriu o meu novo servidor de novo Já tinha abrido hoje na live Só que aconteceu um imprevisto que... Acho que houve alguém que tentou lixar o servidor Houve um que tentou mandá-lo abaixo mesmo já há bocadinho há 5 minutos E teve um que tentou destruir tudo enquanto eu abri o servidor em live Para testar Para ver se não dava like para muita gente nem nada E soportou-se cair o servidor E é isso pessoal Hummm E tipo Hummm Estamos aqui Estamos aqui para experimentar o servidor por isso Vamos lá pessoal O servidor tem 4 dias para fechar Só que eu se calhar vou renová-lo para o próximo mês Para ver se ele não tem mais que a gosto Eu estava para experimentar um servidor da parceria nova do Tiagovski Acho que é nova, não tenho certeza E... Mas pronto Vamos continuar com este Por causa que vamos ter esta série e nessa aqui E pronto É isso pessoal Vamos continuar com este E logo veremos o que é que faremos depois para o outro mês a seguir É isso pessoal Vamos lá Vamos aqui fazer qualquer coisa Apanhar a madeira Vamos lá Vamos lá E aqui fazemos uma Crafting Table Vamos fazer aqui uns tiquezinhos, fazemos aqui um machado de madeira, como é que eu tenho estado a conseguir fazer lives e tal de videojogos, que é coisa boa para o canal, e tipo, espero que vocês estejam a gostar das lives, se tiverem a gostar digam aí, se tiverem a gostar das lives digam aí pessoal, deixem pessoal, gastei que me veem o som. Eu tenho certeza que o bastante cement, cement, e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.